A leitura foi obrigatória? Ah, foi mulher, foi mulher, foi mulher, foi mulher. Obrigado a ler. Se inscreva nesse canal que é mó barato. Você vai perder muitas coisas. Você vai perder a ler, né? Sim. Raaaaaah! Se inscreva, você vai se divertir. Não vai perder a ler. Blu, 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 blu.